Vem no peito, não quero que vá dar montagem, não quero que vá mudar Só quero que eu acompanhe, que eu acompanhe, que eu não tenho que me cantar No rio em que me cantar, acho que ninguém é ninguém, eu quero que vá, mas não quero que vá, mas não quero que vá, mas não quero que vá É ninguém, é só ninguém O que eu pedi é o top,ỏi se contato há sem três A Vista Jesus, Deus goza o meu rito amor, Deus beijo para a permitir Não quer que baira tão tão ormai Não quer que baira tão forte Não quer que Taoadedый todo update que Jacó Não quer queisia Acha que Drawa Só que paraangan Não quer que Taladedor Mas não quer ser lá, não quer ser lá, não quer E meia, 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 só vinha E meia, meia, meia E meia, 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 meia E meia, 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 Tchau, tchau.